As seleções favoritas para ganharem a Copa América de 2024. Esse daqui é um top 10 e com somente 1% de chance, cara. Muito difícil que ganhe a competição é a seleção do Canadá. A seleção de Afonso Davies é uma seleção que realmente não tem um nível de competitividade igual as demais que vão aparecer aqui nesse ranking. Por isso, a seleção do Canadá tem somente 1% de chance. Com uma probabilidade de 2%, a seleção peruana aparece na nona colocação seguido pela seleção chilena com 3% de chance. A seleção equatoriana, cara, tem 5% de chance de vencer a Copa América. E por fim, fechando essa primeira parte da tabela com a seleção dos Estados Unidos que tem uma probabilidade de 6%. Top 5 já abrimos com a seleção da Colômbia. A seleção de Rames Rodrigues, de John Arias, de Luiz Dias tem uma probabilidade de 6% de chance de vencer a Copa América. A seleção mexicana aparece aqui na 4ª colocação com 4% com 8% de chance. Abrindo top 3, Uruguai, de Valverde, De La Cruz, Arrascaeta, Luizito Soares com 14% de chance de vencer a Copa América. Em segundo, o Braza com 25% de chance de vencer a Copa América. E bom, a seleção favorita para vencer a competição é ela, a Argentina, com 30% de chance. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.